Oi, como vão? Eu me chamo Ana Júlia. E eu me chamo Henrique. Hoje iremos contar um acontecimento interessante que aconteceu no século XIX. Mas antes vamos apresentar os personagens dessa história. José Ramos com certeza é o personagem principal. Ele foi filho de Manuel Ramos, um servidor de um esquadrão da cavalaria de Bento Gonçalves. Durante a Revolução Falbinha, era de costume seu pai contar seus feitos a José. Segundo a história, José insistia ao pai contar mais sobre o ato de degolar. Em outras palavras, o ato de cortar a garganta. Também insistia que falasse sobre os detalhes do ato. Em sua adolescência, ao ver seu pai bêbado, agredindo sua mãe, ele pega uma faca, fere seu pai, que em poucos dias vem a falecer. Esse acontecimento fez com que ele fugisse para São Pedro, onde começa a trabalhar de soldado da polícia. Até o dia que é visto tentando degolar um prisioneiro famoso, assim perdendo seu posto de soldado da polícia, virando informante do delegado Dário Calado. Catarina Pauce foi acusada por atrair as vítimas para sua residência e por esconder os crimes de seu marido, José Ramos. Ela fez parte da minoria alemã que povoou o território da Transilvânia. Ela foi de família pobre, teve sua família assassinada e Catarina foi sexualmente violada. Durante a Revolução Húngara contra Áustria, aos seus 15 anos, casou-se com Peter Pauce. Eles foram aconselhados a fugirem do seu pai.